O torcedor atleticano, Bernardo de volta, nos braços da torcida, foi recepcionado com aquela honra de ser buscado no aeroporto. Bem, chegou nos braços da torcida para somar, porém, acontece o seguinte, é pouco, o atleta vai ter que ir no mercado buscar mais reforços. E mostrou isso no final de semana, jogando contra o Bahia, ficar dependendo só do Hulk, daquelas faltas, que às vezes sai um gol. Aquele gol que, como se diz, garante uma vitória, mas quanto joga um time que vai para cima, igual jogou contra o Bahia, o Bahia foi lá e ainda conseguiu um empate dentro da casa do Atlético, mesmo o Atlético saindo na frente com 38 mil torcedores. Agora está chegando o Bernari, no braço da torcida, e também está chegando o Júnior Alonso, mas o Atlético vai ter que buscar mais, com a saída do Jameson, e também, machucou também o Otávio. E você viu no jogo aí, até o Hulk mesmo sentiu ali uma fisgada na perna ali, saiu mancando, com dor ali atrás da posterior, no joelho. Enfim, então o Atlético vai ter que ir no mercado. O Bernardo prometeu e voltou. A torcida está, como se diz, louca. Diz que, como se diz, igual mesmo o Filipão falou quando ele foi convocado. Chegou o jogador com alegria nas pernas, mas agora ele está com 31 anos e vai ter que chegar para somar. É uma boa aquisição. O que vocês acham? Inscrevam no canal, dê um like e compartilhem. Gostaram da chegada do Bernardo? Gostaram da chegada do Bernardo?